E aí, pessoal, presta atenção, meu melhor amigo, resolveu falar com mim, tá querendo ser ele. Vai, menino! Vai, menino! Minha esquina passou, a gente de quem nasceu. Voltou! Cara, que saia, levanta, eu adoro, meu senhor de Paravá. O que tá vendo que é esse o porão? O que vamos fazer esse carro, vamos fazer pequenininho, vamos dar uma gotinha no carro. Quero pra continuar o rapazinho, a cheque que eu faço recebente Paravá, investi-te a trabalhar.